Olá pessoal, eu tenho aqui o carro da ferrari, só para apoiar a ferrari ganhando a fórmula 1 agora eu vou contar o que aconteceu aqui no brasil para você, então eu participei no concurso da música canção so like a singing contest, eu participei aqui no brasil tem mais ou menos 75 mil pessoas de vários estados, aconteceu aqui em são paulo no brasil no programa chama astros no canal SBT então eu participei foi várias eliminações aí eu cheguei no semifinal e também cheguei no final e eu vou contar aqui o que aconteceu na verdade no semifinal do desse programa astros vocês vão assistir vídeo também vai dar tanta risada mas foi de verdade real não foi inventado foi coisa de verdade mesmo então o título desse assunto vai chamar obrigado trouxas em inglês é tipo thank you jerk em português é palavra não muito agradável então eu participei nesse evento no SBT e fui apresentar no semifinal tinha quatro jurados Sacomani Miranda Thomas e a mulher não lembro o nome dela e aí eu cantei música do Bob Mali na verdade eu comecei com uma música africana em Yorubá aí misturei com o Bob Mali Redemption song aí no final recebi quatro sim aí eu agradeci os jurados assim obrigado trouxas eles ficam muito bravos comigo e aí e aí figura vai cantar ou vai ficar se olhando no espelho é meu nome é me pode só letra assim l e y e f o t e me forte eu sou da Nigéria eu canto música reggae e às vezes africano jurados eu vou trazer a fossa da Nigéria para Brasil me aguarde até que para um gringo tu fala bom português né ou não Você entende o português? Não, não sei muito, eu não sou brasileiro, eu sou de Nigéria. Diga-me, por que você está aqui? Está perguntando assim, qual é a toa? Não, estou perguntando por que ele está aqui. Ok, na verdade, eu vim aqui para participar no programa, e eu quero mostrar o meu talento e trazer música africana, misturada com música reggae e jamaica, para a audiência brasileira. Ele falou que está tudo beleza. Não, diz aí, ele é nigeriano, ele veio aqui mostrar a música africana, a música jamaicana também, o reggae. Não, diz aí, ele é nigeriano, ele veio aqui, mas minha mão foi criada, por as mãos do Senhor, e nós, em esta geração, tentando, tentando, você não vai ajudar a cantar, essas canções de liberdade, são tudo que eu nunca tinha, rir de canções, rir de canções. ok me me foto me foto ok me tem que ver mais o que você quer dizer para ele eu quero dizer que cantou muito bem e docinho leva e essa foi miranda tem que ver muito vai se falar uma coisa aqui é que agora deixa eu falar esse cara que tá de brincadeira ele fala português é quanto a sala de inglês aí não fala nunca eu tenho eu tenho certeza que ele fala português tá então então fala com ele você é o presepeiro do bem aquilo que o miranda fala você é cheio de esqueminha mas é do bem ele vai sair sem saber o de gogó e coração aqui forte você se eu adoraria vê-lo tocar com uma banda é eu quero ver oop pão mas ele canta muito bem e o meu voto vai ser sempre esse sim 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 palavra ex Obrigado, trouxas Esse é o cara Tira onda dos jurados Eu esqueci seu nome N, I, Y, I Fico aprovado Os jurados gostaram, parabéns, meu Obrigado Muito obrigado, trouxas E Aí eu pedi desculpa Só que Eles não mostraram esse no No vídeo Aí os jurados ficaram tão bravos comigo Mas eu pedi desculpa Porque na verdade você não vai ganhar 4 sim E você xinga os jurados, é impossível Então o que aconteceu Antes que eu apresentei Eu falei tudo em inglês lá no programa O diretor do programa Falou pra mim no Brasil Quando você quer agradecer Pessoa Por coisa boa que você fez Que eles fizeram pra você Na verdade Você fala Obrigado, trouxas Aí eu entendi a mesma coisa Aí no final Quando eu recebi 4 sim Eu falei Obrigado, trouxas Estou falando de verdade Eu não sabia que trouxas Era a palavra única no Brasil Aí eu falei Obrigado, trouxas Os jurados ficaram bravos Aí eu pedi desculpa Aí perguntaram pra mim Quem te ensinou essa frase? Aí eu falei Diretor Aí ele estava atrás de mim No backstage lá Da amizade É muito engraçado Vocês vão assistir vídeo É muito bom E galera Se vocês gostaram Por favor Curte E em português Eu não sei Subscribe Try to follow me Tenta me seguir E precisa mais Viewers Mais followers Ok Please Thank you very much Vídeo é muito dez Se vocês gostam Curte Compartilha Yeah Happy New Year Feliz Ané novo Oga Oga Obrigado Trouxas